Essas imagens feitas por celular mostram momentos depois da explosão. No vídeo é possível ver uma grande quantidade de fumaça preta causada pela combustão. O acidente que deixou sete pessoas feridas ocorreu nas proximidades do Distrito Industrial de Manaus, na zona sul da cidade. O acesso só é possível por meio fluvial. Funcionários aqui desse local faziam serviços naquelas balsas quando sentiram o impacto da explosão no outro lado da margem. Deu aquele impacto para cá, tremeu tudo para cá. O tremor também pode ser percebido em áreas distantes do local do acidente. A explosão teria ocorrido durante a transferência de combustível da balsa para outra embarcação que também foi atingida. Eles estavam fazendo transborda, né? De uma balsa para outra. Equipes da Marinha, Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para fazerem o socorro. Três dos sete feridos foram encaminhados para o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul da capital. Um deles teve cerca de 70% do corpo queimado e está internado em estado gravíssimo. Quatro vítimas receberam atendimento ainda no local do acidente e foram liberadas. Todos os feridos trabalhavam no local da explosão. A Marinha investiga as causas do acidente. Socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Os suspeitos fugiram a pé sem levar pertences das vítimas. A polícia investiga o caso. Este ano foram inaugurados dois shoppings populares no centro de Manaus. Mas apesar das ações adotadas pela prefeitura para liberar as calçadas ocupadas pelos camelôs, a situação em boa parte das ruas do centro ainda é motivo de reclamação dos pedestres que precisam disputar espaço com os trabalhadores informais. Há décadas, essa comerciante ocupa uma banca na Avenida Floriano Peixoto, no centro de Manaus. Assim como ela, muitos ainda movimentam o comércio informal no centro da cidade. Esse outro camelô também conta com o movimento da rua para vender a mercadoria. O movimento aqui é bom, todo dia a gente vende bem aqui, todo dia mesmo. Aqui passa toda a gente, de toda parte do mundo passa aqui, que vende bem para turistas, pessoal do interior, aqui é o canal mesmo. Mas os pedestres que disputam espaço com os donos das bancas reclamam da ocupação das calçadas. Por uma parte a gente está sendo prejudicado, né? E muito, porque a população vem toda para cá, para o centro, né? Aí está desse jeito, os camelôs não vão e voltam. Imagina quando, no final de ano, com aglomeração de pessoas, como que não vai ficar isso aqui? O cenário ainda é o mesmo em boa parte do centro, principalmente na área do porto, até as proximidades do mercado municipal. Em outros pontos, a situação agora é bem diferente. Os pedestres caminham livremente. Daqui, os trabalhadores informais foram realocados para galerias populares e agora são microempreendedores. É, está melhor, melhorou. Muito mais fácil. A gente dá até gosto de vir para o centro, porque anteriormente a gente chegava, era se batendo, o pessoal diz orelha com orelha. O secretário do centro explica que o projeto de realocação dos camelôs é gradativo. Tem todas as etapas que estão sendo cumpridas. Existe um planejamento para isso. E essa segunda etapa agora é exatamente dessa área do entorno, que deve acontecer agora no início do ano. No total de 2.082 cadastrados que nós temos no centro, nós já alocamos em torno de 1.033. No centro da capital já foram inaugurados dois shoppings populares, com uma variedade de produtos e serviços para atender a população com mais conforto. A terceira galeria, o terceiro shopping popular definitivo, ele vai ser inaugurado em meados do ano que vem, na zona leste, numa área de 30 mil metros quadrados, de aproximadamente 14 mil metros de área construída, onde vamos ter aproximadamente 800 novos microempreendedores. Uma ameaça de bomba foi registrada agora à tarde na Escola Estadual Itacira Nogueira Pinho, no bairro Lírio do Vale, na zona oeste da capital. Policiais do grupamento antibombas da Polícia Militar já estão no local para desarmar o artefato que foi encontrado no pátio da escola. Por questão de segurança, todos os alunos e funcionários estão sendo mantidos nas salas de aula e só devem ser liberados após o trabalho da polícia. Ainda não se sabe se o artefato é explosivo. A polícia prendeu nesta manhã o pai e a madrasta de uma criança de 5 anos, suspeitos de maltratar a menina por pelo menos um mês, tempo em que a criança estava aos cuidados do casal. A menina passou cerca de um mês com o casal. Época em que o avô da criança estava doente e, nesse período, teria sofrido várias agressões. A madrasta de 27 anos foi indiciada como autora dos maus tratos. O caso foi registrado na semana passada. A menina chegou a ser internada no pronto-socorro infantil da zona leste Joãozinho com vários arranhões e hematomas pelo corpo. De acordo com a polícia, o avô da criança foi quem descobriu o problema. O depoimento da criança realmente nos causa, ainda que na delegacia já trabalhamos há bastante tempo, muita tristeza pelo sofrimento que essa criança passou. Ela nos relata das lesões praticadas contra ela, seja no momento que ia se alimentar, apanhava por conta disso, seja na hora que ia tomar banho, apanhava por conta disso, seja na hora que a madrasta iria cuidar das feridas que existiam no corpo, onde a própria madrasta, depois de passar as folhas nessas feridinhas, fazia essa criança comê-las. O pai da criança também foi indiciado por não ter avisado a polícia que a filha estava sendo maltratada pela companheira. O pai disse, na verdade, ele se conformava com as explicações dadas pela madrasta, que eram de correção apenas, seriam palmadas que ele dava na mão e que ele presenciava. Do restante, ele se tornou muito omisso, vendo a criança emagrecer muito rapidamente e não tomar nenhuma atitude para que essa criança não sofresse mais ainda, por conta disso, ele também está sendo indiciado pelo crime de tortura. Nesta semana, o Bani Cidade mostrou outro caso de agressão. O homem de 18 anos foi preso suspeito de torturar os filhos da mulher com quem vive há quatro meses. Segundo a polícia, ele confessou ter enforcado e afogado a enteada de oito meses em um reservatório de água até a criança desmaiar. O homem foi preso em uma casa localizada no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte da capital. Um farmacêutico foi preso na manhã desta, desculpa, foi preso agora no início da tarde por vender remédios controlados sem autorização da Anvisa. Para fugir do flagrante, ele tentou subornar os policiais. Segundo a polícia, o farmacêutico é dono da principal drogaria do bairro Parque das Nações, na zona leste da capital e vendia medicamentos de tarja preta que são comercializados somente com prescrição médica e autorização da Anvisa. Os policiais também encontraram vários blocos de receita em branco que eram utilizados por ele para liberar os medicamentos. Para tentar escapar do flagrante, o farmacêutico chegou a oferecer aos policiais um suborno de R$ 2.500. Jocely Vieira da Silva, de 50 anos, vai responder por corrupção ativa e tráfico de drogas. Na verdade, havia uma investigação em razão de denúncia que nós estávamos recebendo que eles estavam vendendo medicamentos sem receituar o médico na localidade. Hoje, uma equipe foi até o local, fez uma observação e conseguiu perceber na hora que uma pessoa estava entrando para comprar o medicamento. Efetuou a voz de prisão, deu a voz de prisão ao farmacêutico, porque ele estava vendendo, ele não tinha a receita médica, que é a contraprova de que realmente ele estava vendendo de forma legal. Todos foram conduzidos à delegacia para poder fazer a averiguação. Aqui se constatou realmente, ele já confessou que estava vendendo, vendisse medicamento sem receita, e isso é considerado crime de tráfico de drogas. Por isso que ele recebeu a voz de prisão. Deve faltar energia elétrica na Avenida Presidente Dutra e em mais três ruas do bairro São Raimundo, na zona oeste de Manaus, a partir das 9 horas da manhã desta sexta-feira. Ao todo, quase 200 casas e 12 estabelecimentos comerciais devem ser afetados. Em nota, o Prozamin informou que a interrupção do serviço é necessária para que sejam feitas ligações elétricas em unidades habitacionais do Parque São Raimundo. O serviço deve ser normalizado às três horas da tarde. Manaus ganhou nesta quinta-feira mais um shopping, o primeiro da Zona Norte da capital. O novo empreendimento deve gerar cerca de 2.500 empregos. O shopping localizado no centro da Zona Norte da capital abriu as portas na manhã desta quinta-feira. Este empreendimento que eu queria apresentar agora não nasceu do dia para a noite. Essa história começou há 25 anos atrás. Em 1990, aqui na Cidade Nova, inauguramos um pequeno supermercado. Na época, uma região ainda em desenvolvimento. Hoje, nasce o suma um aparte shopping, o nosso shopping, como cariosamente gostamos de dizer. O novo complexo de compras possui 200 lojas, praça de alimentação e oito salas de cinema. Às vésperas das festas de fim de ano, o empreendimento deve gerar mais de 2.500 vagas de emprego na capital. Uma cidade, aposto na Zona Norte de maneira inteligente, porque é a área de expansão da cidade. Acredito no potencial de compras das pessoas. Eles fizeram aqui um mix que contempla o consumidor E, D, C, B e A. Quem vier aqui, não importa quanto tem no bolso, vai sentir feliz que vai comprar aquilo que pode comprar e aquilo que quer comprar dentro do que pode comprar. Um projeto que nasceu da identidade que o grupo tem com esse bairro, com a cidade de Manaus inteira, com o povo de Manaus, mas principalmente com esse bairro. Há 25 anos atrás, quando o grupo colocou aqui uma pequena loja, era uma região ainda inóspita, longe, com muitas carências. O novo shopping também será uma nova opção de lazer na região mais populosa da cidade, onde vivem atualmente cerca de 300 mil pessoas. Era um lugar que precisava ter um empreendimento como esse, porque as pessoas se jocavam para outros bairros mais distantes. Então agora a população daqui tem tudo o que tem em outros shoppings e nacionalmente as melhores marcas de shopping centers do Brasil. E com a inauguração de outro shopping nesta sexta-feira, também na zona norte da capital, ampliando ao todo, serão criadas cerca de 5 mil vagas de emprego nos dois complexos de lazer. É hora de ver como vai ficar o tempo nesta sexta-feira na capital e em alguns municípios do interior do estado. Em Coari, o tempo nesta sexta-feira deve ser encoberto com probabilidade de chuvisco. Temperatura mínima de 26 e a máxima de 29 graus. Já em Japurá, a previsão é de tempo fechado e também há possibilidade de chuviscos. Temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Manaus, tempo estável com chuva mínima de 25 e máxima de 29 graus. Agora, uma dica para esta sexta-feira. Amanhã, a partir das 4h30 da tarde, vai ser realizada uma mostra de dança para promover a inclusão de pessoas com deficiência. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre isso é o repórter Israel Ayasser. Uma boa tarde, Israel. Boa tarde e boa noite também, né, Tamiris? Boa noite a você que nos acompanha. E, como você mesmo falou, o evento acontece amanhã no CSU do Parque 10 e tem o objetivo de inclusão das pessoas com deficiência. Quem traz os detalhes é a coordenadora do evento, Shirley Amaral. Muito boa noite, Shirley. O que o público vai poder conferir nesse espetáculo? Amanhã nós vamos ter um espetáculo de dança e arte da educação especial, que é mais uma ação do projeto Jaabas, que é o nosso projeto de inclusão das pessoas com deficiência. Qual a importância da mostra? É abrir mais um espaço educativo para as pessoas com deficiência. É mostrar que elas têm possibilidades corporais e de aprender também. 25 equipes de Manaus e do interior também estarão participando, né? Sim, nós temos equipes, inclusive de Iranduba, que já participa com a gente há dois anos e já atendemos mais de 4 mil pessoas com deficiência. Que horas vamos reforçar novamente o horário e o local onde acontece o evento? Lembrando que é gratuito, né? Isso, a partir das 16h30 nós vamos ter várias barracas no evento, além das apresentações com o artesanato das pessoas com deficiência, né? E convido a todos que participem do nosso evento e prestigiem, incentivando as pessoas com deficiência a desenvolver ainda mais. Ok, muito obrigado, Shirley. Tamires, volto com você. Obrigada, Jaabas. Um projeto social está mudando a realidade de crianças e adolescentes de escolas públicas da Zona Leste da capital. A ideia é retirar os jovens das ruas por meio do incentivo ao esporte. Esse é o torneio esportivo da Caravana da Cidadania que acontece nas comunidades e quadras de escolas como essa. Gustavo, de 16 anos, é o goleiro do time de futsal. Para ele, praticar um esporte é importante também para incentivar outros colegas de turma. Está ajudando a tirar muitos jovens das ruas, eles estão querendo participar do projeto. Então, é muito importante para os atletas que ficam na rua, aí eles querem vir e participar, entendeu? Então, muito importante esse trabalho, muito bom também. Laudineia também participa do projeto e destaca que a prática do esporte está ajudando a tirar amigos das ruas. Minha vida é muito importante, né? Por causa que muitos estão na rua e que deveriam estar aqui dentro. Ao todo, mais de mil alunos de 60 escolas da zona leste da capital participam do projeto. Até agora, 171 gols foram marcados em 88 jogos nas categorias feminino e masculino. Para o coordenador, o incentivo ao esporte é o caminho certo para retirar os jovens das ruas. A partir do momento que trabalhamos com as nossas crianças, estamos cuidando do nosso futuro. Então, a ideia é que, no futuro, essas crianças possam não nos dar aquele trabalho que provavelmente teríamos daqui a alguns anos. Há 16 anos atuando na área da educação, a professora é a grande incentivadora dos alunos. E ela também destaca a importância do esporte como aliado no desenvolvimento educacional dos estudantes. A gente trabalhando com esses meninos, a gente vê que existe o bem também. Eles são bastante interessados e eles já ganharam vários torneios e sempre eles estão ganhando, mostrando que existe o lado comum também da zona leste, né? Vamos! 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 Alunos de uma universidade particular de Manaus criaram um projeto, no mínimo, inusitado. Eles usaram apenas lixo para construir uma casa inteira. Cada vez mais as ruas e os igarapés da cidade são tomados pelo lixo, resultado da falta de consciência ambiental da população. Mas com tanta sujeira acumulada, seria possível transformá-la em algo realmente útil? Os alunos dessa universidade particular da zona sul de Manaus arriscaram em uma ideia inusitada, transformar lixo em casas. Todo o material da casa é sustentável, resultado de pesquisas feitas por alunos da instituição. Os tijolos, por exemplo, foram feitos de garrafas PET. No total, foram utilizados mais de uma tonelada de lixo reciclável para a construção. O chão é feito de vidro, o telhado de madeira e caixas de leite e suco. Este arquiteto e aluno de engenharia foi quem projetou a casa e explica como ela foi adaptada para o clima amazônico. E a parte aqui em cima, com a parte de platibandas que você está vendo, é justamente a parte que vai bloquear a parte da insolação para dar sombreamento na parte do ambiente, ajudando assim a redução de temperatura. Vários alunos da instituição participaram do projeto, desde a ideia inicial até a construção. E todo o trabalho rendeu um prêmio nacional. A casa ecológica ficou em terceiro lugar entre os mais de 20 mil inscritos de todo o país. Esse projeto, ele teve um início, aproximadamente há 10 anos atrás, com a construção dos materiais em si, que é o bloco de um PET, o cimento com agregado de vidro para dar o piso e a telha de teta-paga. Então, houve primeiro o desenvolvimento e os testes de laboratório. Quando ficar pronto, o local será sede de laboratório de clima espacial e servirá também para a realização de atividades extracurriculares e para colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. E mostrar ao corpo de centro, os alunos, o objetivo de reutilizar e reciclar materiais que estão de fácil acesso na cidade, em qualquer ponto, e diminuir a incidência de materiais que são despejados em lugares incorretos. E o trabalho não para por aí. Em breve, serão instalados aparelhos para a utilização de energia solar e reaproveitamento de água. Tudo pensado na sustentabilidade. Na verdade, esse é um desafio de toda a sociedade hoje, que acadêmicos, que os profissionais com formação superior, eles têm uma visão além da questão apenas técnica. É preciso que haja também a preocupação social e, sobretudo, uma preocupação ambiental. Com tanta matéria-prima espalhada por aí, quem sabe um dia nossas casas também sejam assim, de lixo reciclável. Quem sabe, né? E por hoje é só. Para rever essa edição, acesse band.com.br barra Amazonas. E eu espero você amanhã, às 10 para as 6 da tarde. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite pra você.